Observe uma criança em seus primeiros meses, ela é pureza, é silêncio, é calmaria, é pura graça, ela não tem desejo pelos objetos externos, ela ainda não despertou para essa identificação ilusória com o externo, ainda não causou nela essa inquietude primal, que é a desconexão com a consciência que ela é. Isso que os cristãos colocam na representação da queda do paraíso. Cair desse estado primal da inocência, da não ciência, dessa ilusão de separatividade. E aí, com essa queda, começa a se identificar com o corpo, com os objetos, com as palavras, com os pensamentos, com as emoções, com as sensações, com os sentimentos. E passa a se identificar como sendo isso. E passa a achar que o estado de felicidade ou do findar da inquietude primal possa ser conseguida através da realização daquilo que ela vai sendo condicionada, que vai trazer para ela o estado de realização, o estado de felicidade. O que seria essa realização? Seria realmente um findar dessa inquietude primal, que é essa desconexão da consciência que somos. Então, são anos, décadas de desatenção a essa consciência. São anos e décadas de identificação ilusória com o corpo, com os pensamentos, com as emoções, com as sensações. Então, é preciso anos de observação passiva não reativa aos condicionamentos ilusórios que nós nos agarramos, que nós nos apegamos, acreditando que através deles nós nos realizaríamos. É preciso pensar nessa palavra, realização. Realizar o quê? O que é que nós estamos querendo realizar? O que é que nós estamos buscando? O que é que todo ser humano está buscando se não há a tal da felicidade? E o que seria a felicidade se não o fim desse estado de inquietação, de insegurança, de medo, de preocupação excessiva consigo mesmo? O fim dar desse estado de ser preso num cálculo autocentrado? Recuperar esse estado de consciência, da consciência que somos, ela não pode ocorrer se o indivíduo não tem uma poderosa crise iniciática. Se ele não tem um experimento, um vislumbre, desse estado que é o paraíso, que é a completa ausência da afetação desse fluxo mental, emocional e sensorial inquietante. Então, é preciso um poder superior de atenção para imunizar o enredamento que possibilita esse centramento pelo qual pode-se dar a recuperação da consciência desse estado de ser primal, original, dessa nossa exata natureza. É isso que quer dizer lá aquela passagem do Mestre dos Cristãos. Se vocês não se tornarem como crianças, não entrarão novamente no Reino dos Céus. Se não conquistar esse estado em que não tem essa ilusão de separatividade, essa ideia de eu, de tempo, de espaço. E essa estabilização, essa recuperação desse estado primal, intocado pelo pensamento, pelas emoções, pelas sensações, ele não tem como se manifestar enquanto o desejo do indivíduo não migra das coisas externas para essa devoção, para o resgate desse estado de ser. Se esse anseio não se volta para a recuperação desse estado primal. Esse é o anseio supremo. Esse é o anseio que realmente pode realizar o fim dar dessa inquietude. Então, a recuperação da doença mental e emocional, ela se dá pela consciência, da consciência que somos, que está em tudo o que é e engloba tudo o que é. Essa recuperação dessa consciência que dissolve por completo a ilusão de separatividade que se instalou nos primeiros meses de vida. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? 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 E aí